Música Olá amigo, tudo bem com vocês? Hoje mais uma videoaula a respeito de como tocar as notas na partitura do turumpete Na primeira aula nós tocamos as músicas Dó, Ré, Mi, Fá E aí a gente aprendeu as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Sem ler na partitura Tocamos de ouvido Na segunda aula nós estudamos as notas Mi, Ré e Dó Aí sim, já na partitura E agora nós vamos aprender as notas Fá e Sol também na partitura Ok? Vamos para a nossa aula Música Aqui embaixo você já tem uma partitura Que tem as duas notas que nós vamos tocar e aprender agora Tá? Observe que tem essas cinco linhas Essas linhas que a gente já aprendeu na primeira aula Se chama pauta Nós lemos de baixo para cima Perdão Nós lemos de baixo para cima Tanto as linhas quanto o espaço No início da pauta Você tem Você tem a clave de Sol Que é esse gatinho sentado no muro aí Parece, né? Parece um gatinho sentado no muro E ele serve para identificar Dar nome às notas A primeira nota que você tem aí A primeira bolinha É a nota Sol Observe que a nota Sol está na segunda linha de baixo para cima Na primeira aula você viu bolinhas pretas Cada bolinha preta durava um tempo ou um segundo Agora você tem uma bolinha branca Essa bolinha branca vai durar dois tempos ou dois segundos Você vai deixar ela soar por mais tempo Ok? São duas notas Sol Cada uma bolinha branca Então vai valer dois tempos Dois segundos Vai ficar assim Entendeu? O som vai demorar mais É diferente disso Percebeu a diferença? Vai demorar mais Veja Ok? Beleza Vamos fazer essa próxima notinha Que é a nota Fá A nota Fá também é uma notinha que vai durar dois tempos Ok? Observe que a nota Fá está no primeiro espaço de baixo para cima Primeiro espaço de baixo para cima Esta é a nota Fá Também vai durar dois tempos como eu falei Agora você tem esse quadradinho do lado da nota Fá Esse quadradinho significa que é uma pausa Uma pausa de dois tempos Tá? Uma pausa de dois segundos Então vai ficar assim Percebeu? Toquei uma nota, durou dois tempos E esperei dois tempos Dois segundos De novo Um, dois, três, quatro Então o exercício inteiro vai ficar assim Presta atenção Um, dois, três, foi Entendeu? Vamos mais uma vez Um, dois, três, foi Um, dois Um, dois Aí, legal Aqui embaixo na descrição Vai ter para você estudar em casa o link da página de exercício Que vai ter mais exercícios de notas Sol e Fá Além de exercícios que vão ter as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Ok? E mais uma música A música do Beethoven Ó de Alegria Olha como vai ficar É isso aí Legal Então aqui embaixo tem o link da folha de exercícios com as notas Sol e Fá Exercícios com as notas Dó, Ré, Mi, Fá e Sol E essa música Ó de Alegria Se você gostou dessa aula Clique em gostei Compartilhe para os seus amigos Se inscreva no canal Vamos deixar o CCM Musical Centro de Capacitação Musical Um canal forte Com bastantes inscritos Se você tiver alguma dúvida Põe aí seu comentário Sugestões de aula Se você gostou Se você não gostou Dá aí sua opinião Então é isso, pessoal Até a próxima aula E até mais Tchau 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 Tchau